Tá aí galera, fomos chamados pra sala do treinador, vamos ver o que ele quer com a gente. Tá progredindo muito, agradeço. Aí galera, até que enfim vai acontecer. Tem que seguir trabalhando e assim conseguirá se manter. Não vou desapontar hein galera. Cada partida será uma nova oportunidade. Tá aí, até que enfim conseguimos a titularidade galera. Tá aí a conferência oeste, a votação aí para o jogo das estrelas. Lebron James de um lado liderando e do outro Stephen Curry ali na conferência oeste. É os interiores né, e do outro lado são os bases. E na conferência leste, Antetokounmpo seguido do Duran e do outro lado o Simmons seguido do Zé Clavine. Tá muito bem ali o Zé Clavine cotado. Vamos ver o nosso progresso aqui galera. Eu acabei de jogar uma partida aqui, só pra dar uma melhoradinha. E a gente ganhou uma insígnia. Finalizador com contato. Vamos ver o que que tem aqui. Potencializa a capacidade de fazer bandejas complicadas. Então esses aqui que eu vou colocar, já vou deixar na prata galera. Pra poder fazer as bandejas mais complicadas. Então vamos aqui na tenda de animações aqui galera. Pegar um pack aqui de enterrada diferente. Vamos ver o que que liberou pra gente. Porque essas enterradas nossas aí estão muito simples né. Então vamos aqui. Enterrada. Então essa aqui é simples. Tá bloqueado. Essa aqui é com força hein galera. Eu vou pegar essa. Essa daqui também é legal. Então de enterrada a gente vai pegar esses dois aqui. Vamos pagar. Pra ser feliz né. Tá aí. Vamos upar aqui três. Na precisão do passe né. É o que tá faltando pra gente dar uma melhorada. Vamos dar uma upada legal aí. Que a gente faz muitas assistências. Então é sempre bom melhorar a precisão do passe. Vamos lá. Aí galera. American Airlines Arena. Casa do Miami Heat. Ele tá com a campanha de 10, 14. A gente tá com 19, 6 galera. A arrasadora o Los Angeles Lakers. Começou até meio mal das pernas. Mas depois se recuperou muito bem. Vamos lá. Tá aí o DeMarcus Cousins. Caindo, caindo, caindo. Em todos os aspectos. Pontos, rebotes. Tá complicado. E aqui marca, galera. O início do menino Cavuca. Não, a gente não tá de titular. Não entendi essa. O treinador falou que a gente ia começar de titular. Não entendi. Vamos ver. Boa. Vai, vai. Hum, caiu. Passe pra assistir. Olha o meu Cavuca. Não. Perdi, velho. Boa. Primeiro os dois pontos. Parti pra cima do Dion Waiters. E consegui marcar. Olha o meu Cavuca. Não caiu. Não acredito. Olha o Dion Waiters. Tomou. Passou. Olha o meu Cavuca. Sozinho. Não caiu, velho. Boa bola. Boa bola pro Hauer. Bela assistência. 26 a 19. Boa. Belo roubo. Vamos lá. Olha a bola pro Kuzma. Olha a bola pro Kuzma. Boa. Passou, velho. Airball. Que isso. Boa. Vai, vai. Pega, pega. Ah, bicho. Você é muito ruim, Kuzma. Boa. Sozinho. Boa bola. Tiro de média distância. Mid range. Mais um roubo dele. Vai. Boa. Chegou. Olha o meu Cavuca. Bela. Cravada. Que contra-ataque. Tá aí, galera. Vai chegando no final do primeiro tempo. A gente vai ganhando por 11 pontos. Eu fiz quatro faltas. Termina com 11 pontos de diferença. O Lakers vai dominando. Tá aí, galera. Cutscene no intervalo, hein. Vamos ver. Tá gostando da atitude. Da garra que a gente tá demonstrando. Sempre que alguém deles pegar a bola, a gente tem que seguir. Tem que estar atento. Quero que acabe com essa partida o mais rápido possível, né? Vitória no 1, 2, 3. Win. Aí o menino Cavuca. Concentrado. Olha a bola tocada lá pro Lebron. Olha lá. Errou. Não acredito. Olha a bola tocada. Peguei o rebote. Pro Lebron. Vai, Kuzma. Ah, tinha que ter caído, velho. Nossa. Errou. Vamos lá. Boa bola pro Kuzma. Ah, velho. A bola não cai, bicho. Boa. Peguei outro rebote. Olha a bola tocada pro Lebron. Olha o rebote ofensivo. Caiu. Aqui não, meu irmão. Boa, Davis. Passa. Passa, Davis. Pegou o Kuzma. Não caiu. Agora sim. Oh. Não caiu. Que droga, velho. Vai, Lebron. Vai, Lebron. Boa assistência. Contra-ataque muito rápido. Vamos. Boa bola pro Lebron. Assistência. Não caiu. Boa bola pro Lebron. Assistência. Boa. Chegou. Pegou o Lebron. Sozinho. Tá aí. Bela jogada. Doze pontos. Boa bola sozinho. Ah, velho. Não acredito. Vai, Cousins. Boa. Cai bola. Isso. Quarta assistência nossa. Boa pra Magui. Vai. Vai. Ah. Caiu. Jogadaça. Chamou pra dançar e caiu. Tomou. Um bloque. Espetacular. Vai, Lebron. Vai, papai. Mais uma cravada. Mostra. Isso. Vai, Lebron. Vai, Lebron. Que contra-ataque. Fim de papo. Caiu. Mas não tava valendo mais. Vai, assistência da partida. Vamos ver quem que foi. Mais uma nossa, hein. Que passe pro Lebron. Boa bola. Falta. Carregamos até receber a falta. Do jeito que a gente gosta. Caiu. Caiu as duas. Boa. Ah, Cousins. Boa, Green. Boa, Green. Ah, velho. A gente não acerta a bola de três. Olha. Quase. Bola nossa. Recuperei a bola. Devia valer como um roubo, né. Olha o Green. Olha o Cavulca. Que jogada monstra. Que isso. Boa. Chamou pra dançar. Sozinho. Demarca os casas. Ah, velho. Não cai a bola de três, nossa. Ó. Droga. Tomou um tocaço. Vai, Rondo. Vai, Rondo. Boa. Mais uma assistência. Sozinho. Ah, a bola foi lá dentro e saiu, velho. Hum. Olha lá. Segurou o Draget. Não deixa girar. Isso aí. Ele vai tentar a bola ao fairway. Caiu. Hum. Falta. Boa. Boa. Sozinho. Ah, não. Vai, Howard. Vai. 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 Vai, Davis. Monstra cravada. Droga. Tô expulso. Já era pra nós, galera. Aí. Final de partida. 124x104. Vitória tranquila de novo do Lakers. Fim de papo. Mais uma vitória, hein. Tá muito forte a equipe do Lakers. Vamos ver a cutscene. Quase aí. Boa na finalização. Tiro subiu um pouquinho. A organização vai sempre bastante. Quase. A gente já ganha outra insígnia. Em organização. Mais quase 10 mil fãs. Vamos ver se tem cutscene. 18 pontos. 4 rebotes. 7 assistências. Além de 3 roubos, né. Então, foi muito bem. Vamos ver. Tá aí, galera. Estamos a 2 roubos de ser o melhor jogador com mais roubos na temporada. Fica encantado, né. Tá aí. A gente tá prestes a se tornar o maior roubador de bola da NBA. Tá isso aí, galera. Vamos aqui na progressão aqui. Eu vou usar essa... Que a gente... Ganhou esses pontos aí. Pra dar uma upada aqui. Mais 2 aqui no roubo. Aumentar mais um aqui. Em precisão do passe também, ó. Já vai pra 64. Então, é isso aí. Fica pro próximo episódio. O jogo contra o Atlanta Hawks. Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui. Deu uma pequena travada. Os líderes da liga. Menino Cavuco aqui em pontuação já é o quinto a gésimo primeiro. Em assistências por partida, somos o décimo quinto melhor. E o roubos por partida, a gente já é o segundo, galera. Só perde pro Antetokounmpo. Esse monstro do Antetokounmpo. E olha só a disparidade, né. 96 overall dele, 44 insígnias. A gente tem 80 de overall e 7 insígnias a menos. Boa. No total, a menos? Não, a menos. A gente tem uma pancada. Só pra você ver como o menino Cavuco realmente é um fenômeno do basquete. Então, conto com o apoio de vocês. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito, ativa o sininho pra não perder notificações de vídeo. E sente o dedo no joinha. Até o próximo episódio. Um abraço, valeu e fui.